Um projeto de lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adhemar Traiano, propõe a instalação de detectores de metais na entrada de escolas do Paraná como forma de aumentar a segurança dos alunos e evitar tragédias como a de Suzano, na Grande São Paulo, que acabou na morte de 10 pessoas e deixou 11 estudantes feridos. A ideia é, na verdade, diante desta brutalidade que nós estamos assistindo, do que ocorreu na cidade de Suzano, é que nós venhamos a buscar uma alternativa seguro de proteção de alunos de escolas, professores. Eu entendo que o Estado talvez não tenha a disponibilidade de ter policiais permanentes em todas as instituições e que este seria um caminho seguro, porque ao ter um detector de metal, na entrada de uma escola, nós estaríamos inviabilizando a possibilidade de alguém entrar armado dentro de um estabelecimento de ensino. Presidente, em relação à reforma administrativa, ainda tem chão aqui na casa? A reforma administrativa chegou, a semana que passou, e está na CCJ para a devida avaliação. Uma vez tendo passado por lá e estando em condição de pôr na pauta, eu irei colocar na pauta imediatamente.